Passa a palavra. Passa a palavra. Passa a palavra. Passa a palavra. Falemos de arquitetura. Francisco Vieira de Campos lançou o convite e Graça Correia aceitou. Neste Passa a Palavra Falemos de Arquitetura voltamos a cruzar o oceano em direção aos Estados Unidos. De novo sob o signo de Miss mas tendo agora como destino a cidade de Detroit no estado de Michigan. Vamos conhecer a história do distrito residencial Lafayette Park um caso bem-sucedido de renovação urbana desenvolvido no pós-guerra, nos anos 50 por uma equipa de exceção o arquiteto Miss van der Rohe o arquiteto urbanista Ludwig Hilbersheimer e o arquiteto paisagista Arthur Caldwell. Situado a uma curta distância do centro de uma cidade com altos índices de violência e criminalidade continua a ser, ainda nos dias de hoje um oásis verde e tranquilo com uma ampla adesão por parte da comunidade que o habita. Prova, como veremos, que a qualidade urbana e de vida pode residir num bom desenho. Para Graça Correia, arquiteta formada pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto em 1989 com uma tese de doutoramento sobre a obra de Rui Atolguia defendida na Universidade Politécnica da Catalunha em 2006. Ex-colaboradora de Eduardo Souto de Moura e com ateliê próprio fundada em 2005 em parceria com Roberto Ragazzi, escolher uma obra de arquitetura é um dilema equivalente à escolha de Sofia, tal como seria, na literatura ou na música, as suas duas outras paixões, escolher o livro ou a música da sua vida. O gosto por um bom desafio, já que o Lafayette Parque remete para um tema que esta arquiteta com obra premiada e uma carreira paralela no ensino considerava à partida não dominar, levou-a a optar por este lugar que visitou em 2016. Aí se deixou fascinar pela justa medida entre os vários elementos que o compõem, pela qualidade arquitetónica e o desenho urbano que a fundamenta, pela relação entre a natureza e o construído. Uma escolha também justificada por motivos pedagógicos, para desmistificar leituras que, em sua opinião, defenderam que o urbanismo moderno fracassou e destruiu a ideia de cidade, isto sem o fundamento de uma consciência crítica ou uma vivência real destas experiências urbanas por parte de quem as divulga. Graça Corraia considera que o planeamento da paisagem urbana tem sido descurado em Portugal e até, de alguma forma, nas escolas de arquitetura. Narrar a história deste enorme bairro implica necessariamente refletir sobre o que significa intervir no espaço urbano, sobre o papel que o arquiteto pode exercer na sua configuração e na qualificação da vida que neles decorre, bem como sobre o diálogo que as cidades estabelecem com a história. Por esta mesma razão e porque, no passado dia 1 de maio, no contexto da pandemia que nos assalta, faleceu Carlos Martí Aris, arquiteto, historiador, crítico e editor que influenciou de forma determinante a sua consciência crítica e produtiva, este passo à palavra será também uma homenagem à sua memória. Impõe-se ter uma boa razão para fazer como proponho de imediato, ou seja, escolher uma dentre todas as obras de arquitetura. Porém, tenho hoje duas boas razões, e não apenas uma, para falar do Lafayette Park, construído na América, mais concretamente em Detroit, no Michigan, por uma equipa ideal, constituída por um empreendedor imobiliário inteligente e visionário, Herbert Greenwald, o arquiteto Mies van der Rohe, o arquiteto urbanista Ludwig Hilbersheimer e o arquiteto paisagista Alfred Caldwell, entre 1955 e o início dos anos 60, após a morte inesperada de Greenwald, num acidente de avião. Trata-se de um enorme projeto de reconstrução urbana no lado nascente de Detroit, um exemplo raro e notável da visão moderna da vida residencial e de uma colaboração única, da qual resulta a maior coleção junta de edifícios desenhados por Mies van der Rohe em todo o mundo e uma comunidade desenhada de raiz, que é hoje um dos bairros mais socialmente integrados e economicamente estáveis da cidade e que, tendo resistido à falência desta sobre todos os aspectos, a sua estrutura urbana, o seu edificado e os seus habitantes revelam para quem o quiser visitar hoje, ao fim de 65 anos, o seu momento de maior vigor, beleza e adesão. E o porte das suas árvores é tão belo e denso que o único som audível é o vento a superar na sua folhagem, um fenómeno notável numa cidade mais conhecida pelas suas proezas industriais e, sobretudo, num bairro que fica apenas a três quarteirões de distância da movimentada Fisher & Chrysler Highway. No verão de 2013, a cidade de Detroit declarou falência, mas em 2012 tinha sido editado um livro chamado Thanks for the View, Mr. Mies, que documenta, através de entrevistas de habitantes originais e atuais, de um modo extraordinário, o valor que tem para eles este lugar que habitam e, à data da sua reedição em 2017, já se tornava muito difícil comprar ou alugar casa por ali, estando neste momento o bairro a sofrer a gentrificação que vemos em tantas cidades tradicionais procuradas pela qualidade de vida que oferecem. A verdade é que, no que diz respeito à arquitetura e ao desenho urbano, que é o que nos ocupa, é um excelente sinal, já que revela a sua extraordinária qualidade e a adesão do coletivo e não apenas dos arquitetos à importância do desenho na cidade. O seu cinquentenário foi comemorado em 2006 e, em 2015, o Lafayette Park foi designado National Historic Landmark. Visitei-o em 2016, na mesma viagem em que pude visitar algumas das obras mais importantes da arquitetura moderna e estava certa desde aí que teria que chamar a atenção para o Lafayette Park mais cedo ou mais tarde. Porém, tenho hoje, como disse, duas boas razões e não apenas uma para vos pedir alguma atenção sobre o que quero dizer a propósito do Lafayette Park. A primeira razão para esta escolha é urgente e resulta da maior fragilidade contemporânea no mundo da arquitetura que é o estado lastimável da nossa paisagem urbana e creio que esta opinião é unânime. Como se esta razão não chegasse, a outra, não menos urgente, é homenagear Carlos Martiaris, o arquiteto escritor de alguns dos melhores livros de arquitetura que já li e talvez o mais subestimado de todos, que hoje faleceu e que tanto contribuiu para a construção da minha consciência crítica e produtiva. A notícia da sua morte no dia em que tenho que justificar esta minha escolha pareceu-me de algum modo um pronúncio. Mas voltemos um pouco atrás já que a minha inquietação sobre este tema começou muito antes, numa outra viagem realizada à Brasília em 1984 onde fui no final do meu primeiro ano do curso de arquitetura curiosa com a aula de Távora sobre esta cidade. Távora, normalmente tão seguro na leitura de outras obras, sobre Brasília mostrou-se contraditório e ambivalente. Fiel a Lúcio Costa, naturalmente, e grande e eloquente sobre Niemeyer, mas sobre a cidade ambivalente. Fui lá ver e viver uma semana como deviam ter feito todos antes de falar. Constatando uma enorme qualidade urbana e de vida, fiz até amigos entre os já ali nascidos e percebi um sentimento de pertença que me bastou. Mais tarde, e só no quarto ano de projeto, em conversa com o meu professor Eduardo Soutemora, verifiquei aliviada que também ele reconhecia qualidades no desenho daquela nova cidade. Eduardo, provavelmente surpreendido com aquela estranha miúda que tinha ido sozinha visitar Brasília, ensinou-me ali que o tempo é mais importante tanto ou quanto o espaço na arquitetura. E disse-me que também lá tinha ido de propósito, reconhecendo que o fundamental é que se desenhe e se planeie a base, o suporte e a tipologia. Mais tarde, repetiu tudo isto numa entrevista ao meu orientando de mestrado, acrescentando. E depois tem que se deixar ao devir, porque foi assim em Roma, em Atenas, em Mileto, em Nova Iorque, por exemplo, existe um princípio e depois há um devir que torna a cidade ainda mais maravilhosa. Camadas, sobreposições, essa naturalidade espontânea com que as coisas aparecem e completam o desenho urbano, dito artificial. O que acontece em Brasília é que faltam 200 ou 300 anos em cima dela, sobretudo para se comparar com as outras cidades. Por isso, o tempo é que faz com que essas coisas permaneçam na história. E o que é permanecer na história? É o coletivo aderir. Portanto, não existe a distância histórica. Ninguém diz o românico é bom, o gótico é mau, o renascimento é bom, o barroco é mau. Ninguém é moralista quando existe uma distância histórica que permita identificar as diferenças. Aliás, concluiu Eduardo, penso que a falência do pós-modernismo foi exatamente essa falácia ou essa mentira de aclarar a história em pouco tempo de um modo artificial. e caiu no ridículo. Mas voltemos a Detroit. Para o desenho do Lafayette Park, contribuiu, sem sombra de dúvida, a noção formulada por Ludwig Hilbersheimer em Berlim nos anos 20, a cidade vertical, e mais tarde clarificada no seu livro The New City, Principles of Planning, onde fica claro que o seu objetivo nunca foi o de construir uma cidade nova, mas construir arquitetura para a cidade que se lhe apresentava. Este livro, claro, nunca nos foi dado a ler na escola e falo da escola como um universo escolar da minha geração, não na minha escola em particular, já que se branqueou durante anos a experiência moderna no desenho da cidade, sustentando que quanto menos desenhássemos em planeamento, melhor seria. Tão pouco nos foi dado a ver o maravilhoso esquisso que a Hilbersheimer fez para a reestruturação do centro de Berlim, um belíssimo desenho lápis sem data, provavelmente posterior a 1928, onde convivem harmoniosamente os novos e os velhos edifícios, provando que a sua determinação não era fazer tábua rasa do passado, mas sim integrá-lo. Mas claro, este esquisso também não lhe interessou mostrar, já que não encaixava na agenda do apressado crítico, que, como diz António Lobo Antunes, ao julgar, já não está a compreender. Mises escreve a introdução deste livro em 1944, sublinhando a importância dos planos feitos para a imprevisibilidade da vida, mas baseados numa ordem clara. Nunca nenhum dos dois amigos tinha deixado de acreditar na proposta da Cidade Vertical, elaborada em 1924, em que Hilbersheimer parte de uma reflexão crítica sobre o modelo lecorbusiano da cidade para 3 milhões de habitantes e propõe uma adequada relação dos ingredientes que configuram o desenvolvimento urbano no mundo moderno, partindo da reconsideração de aspectos da cidade tradicional como método para ensaiar uma definição pertinente da cidade moderna. Depois de trabalhar com Frank Lloyd Wright, o arquiteto-paisagista Alfred Caldwell, que lecionou no IIT juntamente com Mises e Hilbersheimer, transpôs as orientações esquemáticas deste para a ideia de um todo integrado sob o princípio de ordem reivindicado por Mises. Importa lembrar aqui a resposta que Mises deu a John Peter em 1955 quando este lhe perguntou qual foi a sua maior influência e Mises lhe responde que Wright foi para si uma libertação. Vendo o que ele estava a fazer senti-me mais livre. Refiro-me à maneira como Wright coloca um edifício na paisagem, à liberdade com que ele usa o espaço e assim por diante. Caldwell, adepto do estilo paisagístico das pradarias, tornou-se um defensor do desurbanismo Wrightiano. Pela sua parte, Mises tinha também descoberto as ideias territoriais apresentadas pelo seu amigo Rudolf Schwarz em Living in the Jungle e anotou a sua cópia do livro exatamente onde este recomendava que a organização social e hierárquica fosse projetada no terreno e a noção de super bloco testada para o IIT foi então implementada no Lafayette Park e intensificada pela vegetação natural, um eco distante de Olmstead, o sonho pastoral americano. Apesar de existirem grandes edifícios de apartamentos em Detroit, ao longo do Rio e no centro, o tipo de habitação mais comum era a casa unifamiliar ou a casa de tijolos que se encontra em toda a cidade e que Mises reinterpreta nas 186 moradias organizadas em casas-pátio de um único piso e moradias duplex em banda onde as fachadas totalmente envidraçadas abrem não para jardins particulares mas para as áreas verdes coletivas constituindo um exemplo raro de desenvolvimento coletivo bem-sucedido para uma classe média que procurava desfrutar da qualidade de vida suburbana a curta distância do centro da cidade. Mas também um exemplo que evidencia a impossibilidade de continuar a afirmar que Le Corbusier, Mises ou qualquer dos modernos ignoraram a arquitetura do passado sendo esta reinterpretação da tradição construtiva local aquilo que leva Remkulas a dizer que Mises sem contexto é como um peixe fora d'água colocando em causa tudo o que anteriormente se ouvia dizer de um arquiteto moderno. De facto tal como Sisa em Haia é mais holandês do que os holandeses também Mises na América foi mais americano do que os próprios. Ainda que os arranha-céus não fossem comuns em Detroit a possibilidade de os construir em torno de um grande parque atraiu Mises que defendeu se construirmos em altura teremos espaço suficiente para viver bem. Para ele a ideia urbana só pode ser descrita como uma solução de total clareza. Costumo descartar as coisas de que gosto muito. Quando tenho uma ideia mais clara é essa que sigo. Com edifícios tenho que fazer o que é necessário e não aquilo que gosto. Apenas posso fazer o que é melhor fazer. Nos edifícios a subjetividade tem um efeito estranho é que a arquitetura é uma arte objetiva dizia ele. Embora Hilbert Seimer tenha orientado os edifícios de modo a maximizar a sua exposição solar Mises refinou o seu arranjo reordenando-os numa estrutura rítmica em contraste com a repetição serial de elementos idênticos promoveu uma sucessão dinâmica de espaços e uma alternância entre as casas pátio delimitadas por muros e as moradias em banda para maximizar a sua visão do ambiente natural. Até o estacionamento no final das ruas asfaltadas foi afundado cerca de um metro para não ser tão visível. As áreas de estar são protegidas por sebes de espinheiro e completam a composição geral contendo as áreas abertas e protegendo os interiores das transparências que o uso de vidro promove. Degraus soltos levam às entradas das casas e estas possuem uma galeria em cave que garante serviços e infraestruturas contínuos que também fornecem acesso aos sistemas de aquecimento e contentores de lixo numa estratégia não só inteligente como a que o CISA repete na FAUP para a articulação das infraestruturas como de uma beleza que só vi nas entranhas da Fundação Calus de Gulbenkian. As torres colocadas em extremos opostos do parque parecem uma continuação destas bandas mas empilhadas verticalmente umas sobre as outras. Essa aparência empilhada é um resultado da intensa pesquisa no detalhe e execução de grandes envidraçados que oferecem uma panorâmica do horizonte da cidade e até ao Canadá. Quem visita hoje o Lafayette Park sente-se num autêntico oásis verde um evidente caso bem-sucedido de renovação urbana e pergunta-se por que falharam tantos outros. É que também a vegetação foi meticulosamente desenhada e escolhida e uma amante de árvores e arbustos como eu reconhece de imediato que a criteriosa escolha das espécies é um dos aspectos essenciais ao conceito geral. As árvores que agora são adultas cresceram para formar um bosque e fornecer a sombra que completa aos edifícios. Foram plantadas alfarrobeiras americanas escolhidas por terem umas folhas pequenas que não sombreiam totalmente o solo e produzem uma luz manchada. As suas copas fornecem uma espécie de cobertura natural aos espaços exteriores no seu conjunto e juntamente com os áceres de folha caduca e cor instável protegem os edifícios mais baixos dos apartamentos altos. Um segundo nível de vegetação incluindo árvores e arbustos floridos e várias espécies de lilás permeiam o resto do local. Há algo no layout que cria e apoia a comunidade diz no livro Thanks for the View de Mr. Meese um dos seus moradores atuais. Após o seu lançamento este livro criou uma resposta surpreendente inesperada e positiva na comunidade global outrora tão crítica de arquitetos. O New York Times apresentou o ensaio fotográfico prévio à sua publicação e esgotou imediato a sua primeira série de cópias. Lafayette Park era conhecido e amado por Detroiters e pelas pessoas que moravam lá mas não pelo público em geral. De facto até uma exposição de Miss Van der Rohe no MoMA em Nova York fez uma apresentação absolutamente errada da sua vivência mais uma vez ancorada nos gastos e a críticos discursos pós-modernos de modo que esta sua nova leitura sem o anterior prejuízo crítico e com a frescura que o distanciamento temporal permite conduzirá certamente a uma nova consciência da sua importância e com efeito algo é inegável as pessoas identificam-se fortemente com o parque e com a sua casa mesmo aqueles que não têm consciência da importância do arquiteto responsável a composição social dos moradores é mista é complexa e a taxa de criminalidade é baixa ainda que não haja cercas quando visitamos este lugar não duvidamos que o desenho é o segredo do seu sucesso e que a razão tinham os arquitetos que faziam a revolução através da sua obra e não da política que os condiciona mas está fora da disciplina no seu livro As Formas da Residência na Cidade Moderna que deveria ser de leitura obrigatória para os arquitetos Carlos Martí oferece-nos uma investigação muito séria e rigorosa analisando disciplinarmente os principais exemplos das propostas residenciais da cultura moderna partindo da hipótese que a sua ideia é a de restaurar as condições de vida urbana que com a cidade industrial se degradaram ao longo dos últimos anos muitas foram as críticas feitas à arquitetura moderna responsabilizando-a por todas as misérias da cidade contemporânea e negando precisamente o estudo de propostas como a que escolhi apresentando-as apenas como simples recusa das formas históricas de construção da cidade acreditando em António Monestiroli que encontrou em Milão ele dizia que a principal tarefa a que se impôs o movimento moderno foi a recusa da cidade oitocentista e que sobre esta negação elaborou uma ideia de cidade alternativa bem definida desde o ponto de vista teórico que no entanto ficou em grande medida por realizar Carlos Martí prova neste livro que estas propostas apontam para o restabelecimento de uma relação equilibrada entre espaço livre e espaço construído reconhecendo no encontro desta relação um dos principais ingredientes da tradição urbana e claro lembra-me isso que sem dúvidas diz o problema é sempre o mesmo é que num caso trabalhamos com paredes enquanto que com um grupo de edifícios temos de trabalhar com edifícios mas é sempre a mesma coisa ou seja encontrar um bom relacionamento entre os elementos é um problema muito simples foi isto que aconteceu no Lafayette Park em Detroit e era esta a história que eu não podia deixar de contar No próximo Passa a Palavra continuamos no continente americano mas cruzaremos a fronteira que separa os Estados Unidos do México quem se seguirá?